Música Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um comentário sobre o tema que está sendo mais falado, a questão da reforma tributária. É claro que essa questão da reforma tributária, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por que você está achando ruim isso? Esse negócio é tão lindo. Vejam só, matéria aqui, quatro motivos que explicam por que todos devem ganhar com a reforma tributária. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Isso aqui é uma espécie de céu na terra. Quatro motivos. Primeiro, simplificação, tá certo? Vai simplificar tudo, vai diminuir a carga tributária. O objetivo é simplificar tudo, vai ficar tudo simplesinho. Segundo ponto, mais eficiência e mais PIB. Melhora na eficiência das empresas, ganho de produtividade. Pô, com certeza. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Muita transparência. Terceiro ponto, transparência. Para o consumidor, a grande mudança é qual que é? Transparência. Muito mais fácil agora, né? Com a cobrança, o novo modelo de valor agregado, como é o IVA, é mais direto. O contribuinte vai passar a saber exatamente quanto que tem de imposto em cada coisa. Produtos essenciais mais baratos. Tá dizendo a matéria aqui, tá? Da CNN. Matéria é muito linda. Projeto prevê desconto. Poderão chegar até 50% de desconto, tá? Em quais tipos de serviços? Educação, saúde, transporte, agropecuária, atividade artística e cultural, tá? Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Agora, é claro que, né? Para quem não percebeu, tem tom de ironia aqui. Mas é claro, pessoal, que deixa eu dar uma dica para você. Você está pensando aí, isso é bom ou ruim? O que tem de ruim? O que tem de bom? Piriri, pororó. Deixa eu dizer para você primeiro. Eu acho que a versão final do projeto só vai ser apresentada hoje à noite. Primeira coisa. Então, ninguém sabe exatamente como é que vai estar. Como é que as primeiras versões, ok. Mas ninguém sabe exatamente como vai estar. Mas eu quero dizer para você aqui tudo o que você precisa saber numa situação como essa, tá? Para você saber se o negócio é bom ou ruim, para você, para os outros, eu não sei. Estou falando para você, para nós, pessoas normais aqui que tem que ralar para trabalhar, paga imposto e tal. Para as pessoas normais, né, que trabalham, acordam cedo e tal, que quer só poder sair de casa e voltar com a sua integridade física permitida para poder garantir o sustento da família. Para essas pessoas, você não precisa nem ler o documento. Para saber se isso vai ser bom ou ruim. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se você se lembra, diz aqui embaixo depois se você se lembra da época que mudou o negócio do pão francês. Você se lembra disso? Até muitos anos atrás, não muitos, alguns anos atrás, o pão francês era vendido por unidade. Você falava assim, ó, quero cinco pães franceses. Aí você comprava ali o pãozinho, né, e pagava por unidade. De repente, começou uma conversa, ah, agora o pão francês vai ser vendido a peso. Ele vai ser pesado. O preço vai ser pelo peso, não vai ser pela unidade. Aí começaram a aparecer matérias, obviamente, na mídia, né, nos meios de comunicação de massa. O que é o meio de comunicação de massa? É o meio através do qual a cultura de massa é disseminada. E o que é a cultura de massa? É quando a elite cria um tipo de cultura e de informação para controlar as massas. Então, o meio de comunicação de massa é a voz oficial do sistema. Sempre foi, sempre vai ser, não adianta você querer mudar isso, tá? Sempre os meios de comunicação que não vão falar a voz oficial do sistema são os meios alternativos, ok? Meios ali mais independentes no sentido de independência econômica, né? Então, começou naquela época a se falar sobre, olha que mudança maravilhosa. Agora, o pão francês não vai ser mais vendido por unidade, vai ser vendido a peso. E aí começou uma grande, um grande bafafá. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Era melhor ele ser vendido por unidade, vai ser melhor ele ser vendido a peso. E aí, quando começou todo mundo a falar, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Eu falei, pera, pera, pera aí. Isso é bom ou ruim pra quem? Eu perguntei. Isso é bom ou ruim pra quem, tá? Por quê? É bom pro padeiro ou é ruim pro padeiro? É bom pro dono da padaria ou é ruim pro dono da padaria? O padeiro tá pensando se isso é bom ou ruim pra ele. O consumidor tá pensando se isso é bom ou ruim para o consumidor. Então, perguntar se a mudança do pão ser vendido a unidade praquilo é bom ou ruim, não é uma pergunta suficiente. Você tem que perguntar, é bom ou ruim para o padeiro? Ou você pergunta, é bom ou ruim para o consumidor? De um lado você tem o padeiro, do outro lado você tem quem compra pão. De um lado você tem quem vende pão, do outro lado você tem quem compra. Da mesma forma, quando a gente tá falando de reforma tributária, a gente tem de um lado quem paga o imposto e a gente tem do outro lado quem cobra o imposto. Só que com esse raciocínio você já resolve um monte de coisa da mesma forma que a gente podia resolver a questão do pão naquele caso. Sabe por quê? A grande questão que eu falei nas conversas naquela época era o seguinte. Para a gente saber se essa mudança da venda do pão, deixar de ser vendido por unidade, passar a ser vendido por quilo, é boa ou ruim para quem está comprando, a gente precisa pensar quem que propôs isso. E a pergunta é, quem propôs essa mudança? Foi a associação dos compradores de pão ou foi a associação dos vendedores de pão? E aí você com muita facilidade, você descobria que naquela época quem estava propondo essa mudança de vender o pão agora aquilo e não por unidade era a associação dos vendedores de pão, não a associação dos compradores de pão, ok? Então, ali você já tinha a resposta se o negócio era bom ou ruim para o comprador de pão. Se o comprador de pão não foi ele que propôs essa mudança, foi o cara que está vendendo, então você já sabe quem está se dando bem nisso aí. Agora eu pergunto para você, essa reforma aí foi o povo que pediu ou é o sistema que está propondo? Foi essa reforma, ela foi proposta por quem paga imposto ou essa reforma foi proposta por quem cobra o imposto? Por aí isso já te ajuda muito a saber disso. Agora, você sempre precisa olhar o que está acontecendo no mundo a partir da agenda oficial do mundo, a partir da agendinha tradicional. Qual que é a agenda oficial do mundo? Tem duas agendas oficiais, uma tradicional, antiga, uma das primeiras, e a agenda mais atual. A agenda oficial do mundo, ela foi publicada no mundo em 1848 por um cara chamado Karl Marx. Ele publicou ali o Manifesto Comunista. Ali está a agenda do mundo. Essa agenda, ela foi atualizada, para ela ficar mais bonitinha, num outro livro que foi publicado em 2020, chamado A Crise Sanitária e o Grande Reset, do Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Conoco Mundial. Esses dois livros são as agendas do mundo. Eu escrevi um livro sobre esse, sobre a primeira agenda, para você entender melhor a primeira agenda, e escrevi um outro livro para você entender melhor a segunda agenda, que é esse aqui, tá? Esse zinho pequenininho, o mínimo sobre manifesto, é para você entender a primeira agenda, esse aqui é para você entender a segunda agenda. Quem quiser, só dá uma olhadinha no segundo link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bom? O que diz essa agenda? Essa agenda, a primeira agenda diz que o projeto deles só poderia ser implementado se eles conseguissem fazer algumas coisas. Primeiro, imposto cada vez mais alto. Imposto progressivo forte. Segundo, controle do transporte das comunicações. Terceiro, estabelecimento do Banco Central, que vai controlar todo o crédito. Quarto, acabar com a questão da herança, tá certo? E por aí vai, entre outros, estabelecimento do ensino público obrigatório. Todas essas coisas que eu falei aqui, que estão nesses dez passos da primeira agenda, elas estão sendo feitas no mundo hoje, ok? Então, por aqui você já sabe se o negócio é bom ou ruim, para qual caminho que está indo. Se está indo para cá ou se está indo para lá. Se é bom para quem paga imposto ou se é bom para quem cobra o imposto, tá certo? É muito fácil, tá bom? Então é tranquilo, tá? Imposto progressivo forte. Retirar o direito de herança. Ficar com as propriedades dos emigrados e sediciosos. Centralização na mão do crédito por meio de um banco nacional com capital do Estado. Centralização nas mãos do Estado em todos os meios de transporte, ok? É, multiplicação das fábricas e instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Fábricas estatais. Trabalho obrigatório para todos. Organizações operárias e industriais, particularmente para a agricultura. Terminar com essa ideia do patrão. Não tem mais patrão. É, combinação do trabalho agrícola e industrial, né? Acabar com a diferença ali do setor de produção, né? Tornar tudo igual. Educação pública e gratuita para todas as crianças. Combinação da educação com produção material e por aí vai. Ou seja, tudo isso que a gente vê, esses temas que nós vemos nessa reforma, são temas que estavam no primeiro, na primeira agenda de 1848. Na segunda agenda de 2020 já vai entrar uma questão ambiental. Vai entrar a questão ESG, Environment, Sustainability and Governance, né? Governança, sustentabilidade. Isso aí também entra, porque nesse novo projeto tem questões aí sobre emissão de combustível, tem questões sobre emissão de gases do efeito estufa. Então, esse projeto, ele está muito bonitinho, porque, como eu falei para vocês aqui, se eles estão dizendo, né, que vai ter coisa maravilhosa, quatro pontos maravilhosos, todo mundo vai ficar feliz, é... deve ser isso, né, pessoal? Acho que é isso. Se ele está falando que todo mundo vai ficar feliz, porque simplificação, mais eficiência e mais PIB, transparência e pontos... produtos essenciais mais baratos. Maravilha, então. E está seguindo a agendinha de 1848, que fala sobre imposto cada vez maior, fala sobre ali a centralização de tudo, fala sobre não ter mais questão de herança, e tem essa questão aí ambiental da segunda agenda de 2020, que fala que quem liberar gases do efeito estufa tem que ser multado e tal, através dessa ideia da pegada de carbono e do crédito de carbono e do crédito social. Então, está tudo ótimo. Graças a Deus. Aleluia. Que bom. Que maravilha. O Brasil vai avançando para ser um dos países mais requintados e refinados do mundo. Muito bom, né? Dia de festa. Valeu, pessoal. O que você achou? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço. Fique com Deus. Exame todas as coisas que ele tem que é bom. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma